Você conhece o verdadeiro poder da mente? Sabe do que ele é capaz? Pode parecer clichê, mas para ter pensamentos positivos, realmente ajuda a seguir em frente. Essa capacidade de pensar, de ir além, faz com que o ser humano alcance lugares incríveis. Acredite, eu sou prova viva disso. Mas como usá-lo corretamente? Tudo que é feito veio da mente de alguém. Tudo que é criado é pensado. A mente é capaz de imaginar coisas nunca vistas. A tecnologia está para comprovar isso. Todas as decisões que o ser humano toma são pensadas. Todos os planos futuros são pensados. Não há nada na vida de uma pessoa que não surja da mente. O poder da mente realmente é capaz de fazer maravilhas na vida de qualquer pessoa. E por mais que pareça besteira ou contos de alta ajuda, ter bons pensamentos é importante para manter o equilíbrio em um todo. Proporciona uma verdadeira qualidade de vida. Veja aqui o perigo dos maus pensamentos. Não há como viver 24 horas sem pensamentos. Em algum momento há que pensar. E por isso é essencial saber como usar o poder da mente a seu favor. Uma pessoa que vive com constantes pensamentos negativos não vai além. Ao invés de utilizar a mente para o próprio crescimento, acaba afundando ainda mais. Isso se chama autossabotagem. Por exemplo, alguém que está com alta estima baixa não é capaz de olhar o futuro com bons olhos. Entre os pensamentos mais comuns estão Não consigo, não sou capaz, não sou bom para isso, não acontece nada de bom comigo. É preciso dar espaço ao novo. Parar de criar resistências a tudo que pode acontecer de bom em sua vida. Seguir com os mesmos pensamentos, as mesmas decisões não acrescentam nada no dia a dia. Usar o poder da mente para o errado, para o medo e para o passado realmente pode tomar o controle de todas as áreas da sua vida. Passar o tempo reclamando também não ajuda na evolução, seja pessoal ou profissional. E os benefícios de usar o poder da mente a seu favor. Usar o poder da mente a seu favor te dará asas para voar. Experimente visualizar além da linha de chegada. Quando deitamos à noite, sabemos que pela manhã vem o sol. É assim que devem ser os pensamentos. Ter uma mente livre e positiva ajuda a alcançar todos os seus sonhos. Dar a força e a autoconfiança que necessita para trabalhar e conquistar tudo o que quiser. É claro que nem tudo sai do jeito que deveria. Afinal, a vida é feita de altos e baixos. Mas usar o poder da mente para saber que tudo vai dar certo, no final, faz uma grande diferença. Além disso, uma pessoa que sabe como usar o poder da mente, pode evitar o desenvolvimento de problemas como a ansiedade e a depressão. Aplique o poder na sua mente em tudo que faz, seja na escola, trabalho, faculdade, relacionamento, projetos pessoais. Verá como será mais fácil alcançar todo o objetivo traçado. Comece a usar o poder da sua mente ainda hoje e depois compartilhe comigo quais foram as suas experiências.